Primeiro, Gabriela, eu quero te agradecer por você fazer parte, é um esforço, eu estava falando antes da sua entrada, é um esforço nosso de dialogar com a sociedade, dialogar com colegas, dialogar com o judiciário, acho que o momento é tão, todos nós temos tantas respostas, mas eu acho que todos temos mais perguntas. Eu ia falar exatamente isso, eu te ouvi fazendo a abertura e assim como você, eu tenho mais perguntas do que respostas, por isso acho que toda oportunidade de troca é fundamental para que nós possamos crescer a partir do diálogo, essa consciência de que a gente não tem resposta para tudo já é meio caminho andado. É, isso acho que todos nós temos certeza que o momento exige uma série de, uma capacidade de superar inclusive divergências, ouvir, ouvir quem não pensa como nós. Mas eu quero te agradecer, aqui cabe, eu estou aqui no papel de anfitrião, senão todos brigam comigo, também falar que a Gabriela Prioli é nossa colega, é advogada, é professora, é mestre de direito penal pela USP, é professora da pós-graduação da Universidade de Mackenzie, além disso é uma referência hoje no debate público, é colunista da Folha, é comentarista da TVCNN, se destacou dessa forma, é para nós muito legal, viu Gabriela, obrigado, eu sei que a tua agenda é super corrida, super pesada, então para a tua entidade, hoje você está em casa aqui, é um prazer primeiro reconhecer assim todo sucesso, toda referência que você está criando na nossa área e no debate público, parabenizá-la e agradecer a sua presença. E quero começar com uma pergunta sua, né? Você começa muito das suas falas falando em menos emoção e mais razão, né? E talvez seja uma das coisas mais difíceis no atual momento, né? As redes sociais, o Brasil polarizado, tudo isso que nós sabemos. É possível, Gabriela, na sua leitura, como é que a gente caminha para esse espaço de maior racionalidade? Legal, quero agradecer primeiro o convite, achei muito bacana, foi interessante, porque quando eu recebi o convite eu pensei, poxa, é uma oportunidade de me aproximar também do meu pessoal, né? Porque eu sou advogada, sou formada em Direito, dei aula por muito tempo, mas a vida vai se encaminhando e a gente vai de vez em quando direcionando a atenção mais para um lado, mais para o outro, então é legal que eu possa contar, conversar agora com o pessoal que faz parte da minha história. Menos emoção e mais razão surgiu de uma constatação, Felipe, da minha própria vida, tem muito a ver com a minha trajetória. Eu sempre fui uma advogada muito boa para lidar com os problemas dos outros, talvez alguns colegas se identifiquem comigo aqui, mas um pouco menos para lidar com os meus próprios problemas, né? Por isso que a gente sempre é aconselhado a não advogar em causa própria, ou tomar cuidado quando a gente pega a casa de amigo, de familiar. Por quê? Porque a gente tem mais dificuldade quando a gente não consegue o distanciamento necessário daquela situação. A gente precisa olhar para o nosso caso com um pouquinho mais de frieza. Significa que a gente não deve sentir? Significa que a gente deve deixar de lado a humanidade? Claro que não. A gente só não pode ser direcionado pelos nossos afetos. Eu lembro uma vez que eu fiz uma reunião com um cliente e estava todo mundo muito, a família do cliente, na verdade, estava todo mundo muito nervoso. E a família disse para mim no final, um dos familiares pegou a minha mão e falou assim, Gabriela, eu quero que você sinta o mesmo que a gente está sentindo. E eu falei, posso te perguntar uma coisa? Ele falou, claro. Eu falei, há quantas noites o senhor está sem dormir? Ele falou, há três noites. Eu falei, se eu não dormir três noites eu não consigo trabalhar. Então eu sinto muito, mas eu preciso conseguir fazer um bom trabalho. Isso é deliberadamente se distanciar do objeto da sua atenção naquele momento para conseguir fazer um juízo melhor. É estrategicamente melhor. A gente precisa de um pouco mais de razão para conseguir analisar as situações friamente. Eu não estou falando de maneira nenhuma que isso signifique não se indignar, principalmente porque na minha área eu era advogada criminalista, sou ainda. Na minha área a gente lida com situações muito delicadas. A gente vivencia o momento político do país em uma situação muito delicada. Então a gente precisa dos afetos, da emoção para ter um pouco de indignação. Isso é fundamental. Mas a gente não pode ser levado por isso. Até porque as nossas emoções são mais facilmente manipuláveis. Quando a gente se perturba, a gente não consegue fazer uma avaliação mais apurada daquilo que é submetido à nossa análise. Então esse meu chamado, que é um chamado que eu faço conhecendo a minha personalidade, eu sou uma pessoa super expansiva, super emotiva. Os sentimentos têm um papel muito significativo na minha vida. Mas eu faço um chamado para que a gente se conscientize da nossa necessidade de um pouco mais de racionalidade. E de nenhuma forma, é nenhuma emoção e tudo razão, até porque eu nem acredito nisso. A gente, enfim, sempre vai atuar com um pouco de emoção, um pouco de razão. A gente só consegue trabalhar um pouco nesse balanço. Então acho que não só para esse momento, mas para tudo na nossa vida a gente precisa, quando vai ter que tomar uma decisão ou fazer uma avaliação, tentar um pouco deixar a emoção de lado, principalmente para que a gente não seja provocado. E aí a tua reflexão sobre o momento atual é fundamental, porque a gente vive numa época de superestímulo. É o celular apitando o tempo inteiro, a notícia chega a todo momento. Então toda hora tem um mini escândalo. Cadê os temas perenes? Por que a gente precisa olhar? Será que a minha atenção está sendo desviada para que eu não veja o que está acontecendo? Então é isso tudo, e é interessante que eu tenha vindo do direito, porque eu acho que a vivência no direito me permitiu ter essa consciência muito clara. E principalmente vindo do direito penal, do processo penal, porque nessa época, quando eu começo a falar sobre direito e processo para outras pessoas de fora da minha bolha, de fora desse círculo dos advogados, eu percebo que se eu não conseguisse abaixar um pouco minha emoção e pensar melhor em como eu conseguiria atingir as pessoas com discursos que chegassem nos ouvidos delas, eu ia perder, porque elas não me ouviam falar. Eu tenho até uma frase do Nietzsche no Zaratustra, que ele fala, não me escuta, eu não sou voz para esses ouvidos. E eu falava disso, porque a sensação que eu tinha era, poxa vida, eu estou falando sobre algo que para mim é tão valioso e as pessoas não me escutam. Nossa, fiz um paralelo da minha fala com o Nietzsche. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo uma equiparação aqui, é só para a gente ilustrar. E aí eu percebi que eu precisaria não só ter um pouco menos de emoção na análise e na avaliação crítica, mas que eu também precisava esfriar um pouquinho para raciocinar sobre como comunicar. Porque não basta apenas a nossa avaliação, a gente precisa, se a gente quer fazer esse trabalho de divulgação e de difusão de algumas ideias, a gente precisa entender como é que vai chegar nas outras pessoas. Então, enfim, fiz um compilado, mas acho que é isso. Eu até te perguntava, mas acho que você já respondeu. A paixão tem a ver muito com o momento de desinformação. As pessoas apaixonadas pelo que pensam, elas preferem não conhecer o contraditório. E aí me ocorreu que é bacana você falar que o direito penal tem a ver também com esse teu outro momento agora, dessa outra tarefa na comunicação, no pensamento. Porque o criminalista é muitas vezes aquele, a gente usou esse termo que está meio batido, contra majoritário, mas é aquele que fica contra a multidão. Acaba ficando do lado do cliente e acaba ficando muitas vezes contra o que... Acho que a gente teve um probleminha aqui. Voltou, galera. Então, o criminalista muitas vezes é isso, a única voz, o único ouvido que aquele cliente tem, isso te ajuda. Quando você vê esse papel, eu tenho vivido isso muito intensamente na OAB, que é esse papel nosso de muitas vezes falar o que a maioria não quer ouvir. Você sente isso no teu dia a dia e tem uma ligação com esse teu lado criminalista? Poxa, acho que sim, mas eu vou pegar toda a sua fala e vou tentar pegar alguns pontos que eu acho importantes. Primeira coisa desses afetos e no quanto nós somos apaixonados por aquilo que a gente acredita. Muitas vezes a gente sequer tem consciência de que pode existir uma verdade diferente da nossa. Acho que talvez, quando a gente passa pela faculdade de direito e a gente entende que os valores mudam ao longo do tempo e a gente entende que determinado círculo de valores concebidos como direitos fundamentais não são valores que sempre existiram no mundo e que isso é uma conquista civilizatória e que isso é uma contraposição de um espaço do indivíduo no qual o poder não pode interferir sem cumprir certos requisitos e que a gente não pode admitir que outras pessoas tenham esse espaço violado de maneira ilegal, porque senão a gente está admitindo a violação ao nosso direito, muitas vezes, porque a gente passou por esse caminho durante a faculdade ou porque a gente tem essa clareza a partir da nossa atuação profissional, a gente não consegue nem ver que o outro enxerga o mundo de maneira completamente diferente, porque ele não tem aquele repertório, não tem aquela trajetória. E aqui eu nem estou falando de divergência sobre como deve ser o mundo, como devem ser elaboradas as leis, porque a gente iria para um outro lugar ainda de valores e de, enfim, o espaço que o legislador tem para transformar o desejo da sociedade na legislação, considerado aquele núcleo duro de direitos que a gente não pode afetar. Mas eu estou falando desse pedacinho. Mesmo em relação a isso, as pessoas não têm tanta consciência. E a gente precisa ter olhos de ver, não só para entender que os valores são diferentes e que partem de perspectivas diferentes. Eu posso fazer indicação de livro aqui, que eu acho bacana? Obrigado. Por favor. Tem um livro muito legal e muito fácil, inclusive para quem não é do direito, a gente fez a leitura desse livro no meu primeiro clube do livro, de 2020, que é a Justiça, do Michael Sander, que é professor de Harvard. E lá a gente consegue, a partir da Justiça, o que é fazer a coisa certa? E a gente vai entender o que é fazer a coisa certa para o utilitarista. O que é fazer a coisa certa de uma perspectiva kantiana? O que é fazer a coisa certa? O que é igualdade para o John Rawls? O que é liberdade? Então, como funciona o valor de liberdade a partir de diferentes perspectivas filosóficas? E ele vai nos levando no livro a partir de dilemas morais e a gente consegue perceber que a gente mesmo é contraditório. Que num momento a gente está defendendo um pensamento utilitarista com absoluta convicção e num momento seguinte aquilo parece não fazer o menor sentido. Então você começa a entender a complexidade do mundo e eu acho que isso te ajuda a se afastar de uma postura dogmática. Dogmática é uma postura que não admite, que se entende como verdade absoluta, que não admite contestação. E de uma postura dogmática é cada vez mais sectária. Então tudo que não sou eu é errado. Porque se tudo que não sou eu é errado, a gente não consegue viver num ambiente democrático, que é um ambiente de pluralidade e de divergência. Claro, respeitado um espaço de direitos que não pode ser violado em nenhuma hipótese. Porque aí a gente vai ter, e tem os tribunais funcionando também, na função contra majoritária. Que é, eu tenho um espacinho ali que não pode ser tocado, ainda que a maioria tenha essa vontade. A democracia não pode se opor a tudo. Eu não posso, porque é vontade da maioria, por exemplo, vitimar um grupo minoritário. Minoritário em número ou minorizado em relação ao poder que tem na sociedade. E às vezes é difícil falar com as pessoas porque não necessariamente elas têm consciência de que aquele outro é você. Porque quando a gente viola o direito do outro, a gente está admitindo a violação do nosso direito. Mas se a gente tem dificuldade de debater nesses nossos tempos, e muitas vezes a gente percebe a dificuldade do outro em ouvir aquilo que a gente tem pra falar, muitas vezes a gente não percebe a nossa dificuldade em escutar o outro, e a partir da escuta daquilo que ele tem pra dizer, entender como é que a gente chega nele. Como é que eu levo esse meu conhecimento pra ele. Porque foi isso que me motivou vir do direito pra comunicação. Eu sentia que as questões com as quais eu trabalhava todo dia estavam sendo discutidas pelas pessoas amplamente. E eu não saía da minha bolha, eu só falava pros meus iguais. Porque eu usava um jargão que era o da minha área. E porque eu partia de uma noção de obviedade das coisas sobre as quais eu falava que não era verdadeira. Porque as pessoas não partilhavam do meu referencial teórico. Elas não partilhavam, a gente não tinha o mesmo repertório. Então, como é que eu posso construir a minha comunicação pra chegar também a essas pessoas? E claro que a dificuldade que eu tive no direito criminal, porque no direito criminal, às vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de convencer os nossos colegas também advogados, ou seja, que passaram pela faculdade junto com a gente. Essa dificuldade que eu tive durante a minha vida como criminalista me ajudou muito a entender como é que eu ia me posicionar depois na comunicação. Me ajuda até hoje. Eu, pensando no que você está falando, também pensando na palavra liberdade. Liberdade hoje talvez seja um termo... Porque pra alguns a liberdade é a liberdade de ser homofóbico, a liberdade de ser racista, a liberdade de fluir de todas as minhas vontades, como se não houvesse mais ninguém no mundo, né? Beber e dirigir livremente, me drogar e dirigir livremente, liberdade de não combater a Covid-19, liberdade de não... Mas liberdade de beber e dirigir livremente, tudo isso que você falou, mas liberdade de usar uma droga sozinha em casa não pode. Então, olha só como essa defesa da liberdade é contraditória. É uma... Eu, como presidente da ordem, em dois anos tive que ir ao plenário do Supremo, defender o Supremo, o que talvez pra pessoas como nós, que nos formamos no pós-ditadura, seja impensável. Como é que você vê esse papel do judiciário? Primeiro, eu queria, assim, o protagonismo que o judiciário ganhou, inegavelmente, nos últimos anos. Eu quero saber como você pensa isso. e essa dificuldade, que eu concordo com você, virou um grande plaflu, se usar esse termo, né? O direito ganhou as ruas. Eu acho que isso é positivo. E as pessoas decidem se gostam ou não do Supremo daquela semana. Quando o Supremo decide como elas gostam, tá de parabéns. É que nem o seu time no domingo. Quando ele perde o jogo, tem que derrubar o técnico. Como é que você vê esse quadro, se ele é positivo, de certa forma, essa aproximação do judiciário da população, e como a gente trabalha também essa dificuldade que deixa de ser de comunicação? Olha, muitas perguntas difíceis para eu te dar as respostas, mas eu posso compartilhar com vocês algumas reflexões. Então, eu não acho o ideal que o judiciário tenha tanto protagonismo. Eu acho que não deveria ser assim. A coisa deveria ser um pouco mais equilibrada. Mas num cenário muito delicado, em que a situação não é o usual, às vezes o judiciário tem que se colocar mesmo para proteger direitos de minorias, por exemplo. A gente pode discutir a equiparação da homotransfobia ao crime de racismo. O instrumento que chega no Supremo Tribunal Federal é um instrumento que está questionando a inércia do legislativo. Não é assim, olha, pera, a gente não quer que o legislativo fale sobre isso. A gente resolveu pular uma etapa, a gente quer que o judiciário se manifeste. E aqui a gente não vai nem entrar no mérito do acerto ou não da decisão, não acho que é esse o ponto. Mas essa questão só chega lá porque o legislativo não fez o que deveria fazer. Entende? Então a gente não precisaria do judiciário. Se a gente tivesse uma atuação do legislativo, a gente poderia dispensar esse protagonismo do poder judiciário. E este cenário, para mim, seria o ideal. No qual o legislativo faz o seu trabalho e o judiciário não precisa substituir o legislativo. O legislativo, pela sua inércia, pela sua omissão, não cria essa necessidade. Depois, nos últimos anos, a gente viveu uma espetacularização do processo que eu não consigo ver como positiva. A gente sempre fala, né, aquela história do juiz boca da lei que a gente às vezes aprende na faculdade. Então não dá para a gente deixar de lado a humanidade das pessoas que estão sentadas nessas cadeiras, né? A gente precisa considerar que são seres humanos. Então eu digo menos emoção e mais razão, já com a consciência de que não é possível só existir racionalidade. Porque as pessoas são pessoas. E aí, quando a gente começa a ter esse lugar nos holofotes e essa coisa midiática com o poder judiciário, é natural que algumas pessoas se sintam pressionadas pelo movimento, que é um movimento de opinião, principalmente um movimento de opinião numa época de redes em que todo mundo fala o tempo todo e essas opiniões chegam nas pessoas. Eu, hoje em dia, tenho um público razoavelmente grande e as opiniões das pessoas também, porque eu faço questão, porque eu gosto desse contato com o público, porque eu aprendo nessa troca e o meu público é muito bacana. Mas a opinião das pessoas chega e eu preciso ter um trabalho e eu digo que eu precisei chegar nessa vida de comunicação já mais madura para saber que eu não posso direcionar a minha opinião e o meu comportamento a partir daquilo que o público deseja. Eu, inclusive, falei disso recentemente numa entrevista, que eu não faço aquilo que as pessoas esperam, eu não me comporto no tempo que as redes demandam. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem que o Supremo decidiu alguma coisa, uma decisão de 120 páginas. Gabriela, você pode comentar? Cinco minutos saiu a decisão. Eu falo, não, eu não li. Eu não sei. E essa, então acho que é natural que essa superexposição do judiciário gere efeitos nocivos. Eu, recentemente, até fiz um programa lá na CNN falando sobre justiça e falei um pouco sobre as pesquisas sobre a TV Justiça, do quanto isso muda o voto dos ministros. E eu lembro de uma época, ainda antes da comunicação, que eu tive a oportunidade de frequentar um evento lá na Fundação Getúlio Vargas com uma juíza da Suprema Corte Alemã. E ela dizendo sobre como funciona, que eles discutem e a decisão que é publicada é a decisão da corte. Não de cada um. Não tem protagonismo individual para ter essa disputa entre figuras que sentam nas cadeiras e que de forma conjunta materializam a existência daquela instituição para que a divergência entre os próprios membros não fragilize aquela instituição. Claro que a gente teria um problema aí de entender voto vencido, como é que vai fazer, né? Porque até a posição divergente é interessante. A gente está aqui falando sobre a divergência. Mas é algo que precisaria ser pensado. Em relação à sociedade, ao mesmo tempo que eu concordo com você de que as pessoas querem o Supremo... O Supremo é legal quando ele decide aquilo que eu quero. Ele não é legal quando ele não decide o que eu quero. Eu me lembro de um episódio, vou contar esse episódio para depois falar sobre comunicação com as pessoas do direito. Eu estava dando aula na pós, hein? Não era nem na graduação, na pós. E o Supremo tinha acabado de decidir, antes da virada, mas de decidir sobre a possibilidade de execução da pena após a confirmação da condenação em segundo grau. E eu pedi, então, para que os alunos lessem todos os votos para que nós pudéssemos discutir na sala. E vocês que estão assistindo devem saber, mas é bastante página, tá? Porque os votos são longos, é coisa pra caramba pra ler. E aí eu cheguei na aula e perguntei, e aí, alguém leu? E ninguém tinha lido. E eu, um pouco frustrada, mas ainda assim, querendo fazer aquela discussão, eu falei, olha, porque seria interessante a gente fazer a contraposição, pensar na construção desses votos, então quais votos são mais bem construídos ou não, o que vocês entenderam e tal, não só para a gente falar da decisão. E um dos alunos me disse assim, é, não dá, sabe? Nesse assunto é impossível. Porque eles não ouvem o que a gente diz, é um absurdo essa execução da pena, que no caso, enfim, é até a minha posição, mas é um absurdo, ele concordava, porque eles não escutam o que a gente está falando. Eu falei, pera, deixa eu entender. Você não se deu ao trabalho de ler os votos dos ministros. E você está dizendo que é um absurdo que as pessoas não te escutem? Calma. Então, acho que a gente está nesse lugar, e esse é o cuidado que eu sempre digo para as pessoas que me acompanham, a gente tem que dar um passinho para trás, porque essa possibilidade de se fazer escutar nas redes pode nos levar para esse lugar de um comportamento que se descola da realidade. Como é que eu vou criticar a decisão dos ministros da Suprema Corte se eu não vi qual é essa posição? E como é que eu me sinto quase que ofendido porque as pessoas não ouvem o que eu falo se eu estou criticando alguma coisa que eu sequer conheço? E eu estou falando disso dentro da sala de aula. Então, claro que quando a gente sai desse espaço mais restrito do direito e vai para a parte do público que não tem contato com essas minúcias do processo, com esses valores constitucionais, e que, obviamente, numa corte dividida as pessoas se sentem legitimadas por aquilo que é opinião divergente. E o que eu senti na minha época como advogada e que eu falo, posso compartilhar aqui porque os meus colegas todos já sabem, mas é que a gente falava com tamanha certeza e às vezes até com alguma superioridade, mas é natural que as pessoas se sintam em dúvida porque elas olham para o Brasil e pensam, tá, mas eu estou vendo mais um escândalo de corrupção. Ah, Gabriela, mas a gente pode falar das falhas na operação? Não, a gente pode realmente, mas a gente precisa entender quanto disso será que é compreensível para as pessoas que estão olhando a notícia do jornal todo dia? O que ela, ah, mas a mídia tem um comportamento também, podemos problematizar, mas vamos entender a pessoa que está em casa que recebeu o jornal. E, de repente, ela vê que tem uma decisão que foi seis a cinco. E aí aparece a Gabriela ou qualquer outra pessoa dizendo, não, mas é óbvio que o Supremo errou. Como óbvio? Estou vendo o que foi apertado, óbvio? Por que eu tenho que acreditar em você? Então, esse é o nosso desafio. E esse é o nosso desafio em qualquer assunto. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a decisão do ministro Fachin em relação à competência para o julgamento dos casos envolvendo o ex-presidente Lula no Nova Jato. E a minha coluna na Folha na época foi Supremo. Me ajuda a te ajudar. Porque se a gente demorar tanto tempo para reconhecer uma coisa que está sendo levantada desde o começo dos processos relacionada à competência em razão, competência territorial, como é que eu explico? Fica muito difícil e é claro que eu tento. Mas esse é o nosso trabalho, entender como é que a gente vai fazer para sair desse lugar e se tornar compreensível para as pessoas. Claro, se esse for o objetivo, no meu caso tem sido, então eu tento fazer na medida do possível. Teve uma vez, ainda relacionada às operações de combate à corrupção, enfim, que eu vi um artigo e isso, no momento que eu vou fazer a transição para a comunicação, tem algumas coisas que me marcaram. E era uma carta escrita por magistrados questionando o comportamento de um magistrado específico. E uma carta escrita por magistrados num manifesto me parece que ser um um pedaço, um conteúdo cujo objetivo é atingir pessoas além da magistratura. e nem só na advocacia, no Ministério Público, mas o público geral, porque afinal ela estava falando de uma operação amplamente difundida pela mídia. E aí nesse manifesto, ah, porque ela estava lá que a gente repudia as ações, porque tarará. E aí no meio, o cerne da crítica era o seguinte, fulano de tal, esse juiz, ao se comportar da forma como se comporta, afigura-se como um javer moderno. Javer, pra quem não sabe, é personagem de um dos romances do século XIX que eu mais gosto, que é Os Miseráveis do Vitor Hugo, personagem principal, personagem principal é o Jean Valjean. E aí o Jean Valjean tem ali uma relação com o Javer, que é um inspetor de polícia que o persegue durante todo o romance. Mas aí eu fico pensando assim, será que quem escreveu um manifesto acha que todo mundo que vai receber aquela carta sabe quem é o Javer? Porque se a pessoa acha que todo mundo sabe quem é o Javer, a gente tem um problema, porque essa pessoa não entende os seus interlocutores. De outro lado, se essa pessoa sabe que as pessoas não sabem quem é o Javer, ainda assim usa, é só uma afirmação da própria superioridade intelectual, que serve pra si, mas não serve pro mundo, não serve pra difundir a mensagem. Então, é um pouco o que é que a gente quer. E o papel fica um pouco na nossa mão, porque também o ministro do Supremo não pode dar o voto pensando em como é que ele vai comunicar pras pessoas. Apesar da gente ver isso em alguns momentos. Então, é tudo muito delicado e é natural que a gente esteja enfrentando essa dificuldade, porque até ontem a gente não tinha a rede social funcionando como funciona hoje. Então, a diferença do mundo que a gente está vivendo não é tanto a mudança, porque mudança a gente sempre viu e a gente vai ver. A diferença hoje em dia é a rapidez da mudança, é a aceleração da mudança, as coisas estão mudando muito rápido e a gente precisa aprender a lidar com isso conforme as coisas vão acontecendo. Então, é natural que exista um tempo para a gente se adequar. E eu sou muito otimista, eu acho que a gente tem dificuldades, mas a gente vai. E eu sempre falo, toda vez que estou falando de direitos, que é a minha frase. Se a gente admite a violação do direito do outro, a gente testa isso quando a gente está avaliando a violação do direito de quem a gente não gosta. Se a gente admite a violação do direito de quem a gente não gosta, a gente está admitindo a violação do nosso direito. E o monstrinho do autoritarismo não falha. Você alimenta ele hoje, ele volta para te comer. Enfim, foi um prazer conversar. Eu sou muito, eu tenho muito orgulho da minha formação, eu tenho muito orgulho de ser advogada. Todo mundo diz, ah, você era advogada? Eu falo, não, eu sou advogada. Seguirei sendo advogada até o fim da minha vida. Foi uma escolha feliz e consciente. Gosto muito de ser professora de direito. Tenho até hoje o meu caderno da prova da ordem. Todo pintado de estrelinhas, porque eu acabei antes do tempo. Foi muito bem, queria dizer que fazer um... Mas também, dizer para as pessoas que estão se preparando para prestar a prova, porque eu sei que tem muita gente que fica muito aflita. Uma prova não define quem você é. Se eu fui muito bem na prova da ordem, eu não fui tão bem quando eu entrei na faculdade. Entrei em umas listas para trás ali, está tudo certo, minha carreira foi ótima, um sucesso. Então, não pense que uma prova te define, porque ela não te define, ela é um momento da sua vida. e acho que a gente pode pensar em o que a gente precisa fazer para construir o mundo que a gente quer. A gente precisa de pragmatismo e a gente precisa de ideal. O pragmatismo para a gente agir a partir daquilo que a realidade nos oferece e o ideal para a gente construir o mundo que a gente quer a partir do mundo que a gente tem. E uma forma muito interessante da gente entender como a gente pode difundir as nossas ideias é conversar com quem pensa diferente. Já que eu estou sendo ouvida por vários advogados, uma boa estratégia no processo é você se antecipar à argumentação da outra parte. E você só antecede a forma como a outra parte vai argumentar se você souber como raciocina a outra parte. Você só sabe como ela raciocina se você conhecê-la muito bem. Obrigado, Gabriela.